Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Artrite Rheumatoide, muito além da Juntas. Hoje vamos falar sobre Artrite Rheumatoide e o Hemograma. É tudo relacionado à proteína ser reativa, ao fator hematoide. O Hemograma, ele avalia as células no sangue e na artrite, que pode mostrar anemia ou diminuição de contagem de leucócitos. Tudo isso aí vou falar nesse vídeo e te convido para assistir até o final. No final do vídeo eu volto para a gente conversar mais e a gente falar um pouquinho mais aí sobre Artrite Rheumatoide e Hemograma. Então, bora lá assistir o vídeo detalhadinho e no final eu quero a sua opinião, o seu like. Se você não for inscrito, eu quero que se inscreva. Você vai gostar aqui do canal. Bora lá para o vídeo. As alterações em exames laboratoriais mais comuns na Artrite Rheumatoide são representadas pela presença de anemia no Hemograma, associada pela presença também de alterações diferentes, elementos sanguíneos, presença de fator hematoide e alterações no líquido presente nas Juntas Inflamadas. A anemia costuma ser aquela típica doença crônica. Não melhora mesmo com a complementação de ferro na alimentação, porém costuma responder a administração de determinados hormônios. As contagens sanguíneas de células de defesa costumam ser normais na maioria dos pacientes, porém em alguns tipos específicos de células podem se mostrar-se aumentadas. Um outro exame, o fator hematoide no sangue, frequentemente é positivo em 80% dos doentes, fato que contribui sobre na maneira correta do diagnóstico da doença. A análise do líquido obtido nas Juntas, nas Articulações Inflamadas, mostra a presença de grande número de células de defesa. Esta análise pode ser bastante útil na detecção de processo infeccioso articular associado. Qual a evolução da doença em relação ao Hemograma? Tipicamente, a artrite hematoide resulta em importante incapacidade para o doente, além de maior taxa de mortalidade que é esperada para a população em geral. Aproximadamente um em cada cinco portadores da doença contém melhora espontânea dos sintomas, podendo até curar-se, sobretudo no primeiro ano da doença. Porém, regra é haver a gradual progressividade deformada articular, incapacitando da função normal das suas juntas afetadas. Alguns estudos demonstraram que a ocorrência de limitações nas atividades do dia a dia pode ser até seis vezes maior nos portadores de artrite hematoide, em relação à população geral. E as limitações também no trabalho podem ser até dez vezes superiores nas pessoas com a doença. Aproximadamente metade dos pacientes com artrite hematoide é obrigado a abandonar o trabalho após dez anos de doença, devido às incapacidades geradas pelas sequelas da artrite hematoide. Como atinge uma população relativamente jovem e em plena capacidade produtiva, a doença associa-se a um importante impacto econômico sobre o sistema de saúde. Dessa forma, é essencial o controle adequadamente dos sintomas à adoção de medidas capazes de minimizar os eventuais incapacidades relacionadas com artrite hematoide. Lembre-se que somente o seu médico pode orientá-lo com relação a essa condição. Mas qual o exame detecta artrite hematoide? Os mais utilizados são a velocidade de hemodicimentação, que é o VHS, e a dosagem de proteína C reativa conhecida como PCR, realizados em amostra de sangue. Cerca de 80% dos pacientes, como eu já havia dito, com artrite hematoide têm a proteína circulando no sangue, chamado de fator hematoide. Mas o que significa, então, o exame de sangue CCP? É o teste do anticorpo de peptídeo cutilinado ciclínico, que é CCP. Ou seja, é o anticorpo do peptídeo citrulinado ciciclo. É um ensaio relativamente novo, que detecta a presença de anticorpos de citrulina no sangue. O fator hematoide é o principal teste de sangue utilizado para detectar artrite hematoide, para diferenciá-la de outros tipos de artrites e processos inflamatórios. E qual é o estágio em relação à artrite hematoide? A rigidez matinal dura pelo menos uma hora e em pelo menos três áreas articulares. As articulações da mão, punho, que acaba aí sendo a chamada de articulação do meio dos dedos. E também tem a artrite simétrica, que é o punho, esquerdo e o direito. E para finalizar, em relação a hemograma e exames, Lembrando que a proteína ser reativa, ela vai avaliar a intensidade de qualquer inflamação no corpo. Se está aumentada na artrite hematoide e se está normal na osteoartrite, o hemograma avalia também as células do sangue. Na artrite hematoide pode mostrar anemia ou a diminuição das contagens dos leucócitos. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo Artrite Hematoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Tiraram a dúvida em relação ao hemograma e artrite hematoide? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, se você está chegando a primeira vez, se você está gostando do conteúdo, peça um joinha aí para ajudar o canal. Comente, compartilhe. Ative o sininho na hora de se inscrever para você receber todas as notificações de vídeo aqui do canal. Tá bom, gente? E tá tudo bem com vocês? Tá tudo legal? Espero que estejam todos super bem, tá? Gente, o hemograma varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Às vezes a pessoa tem artrite hematoide, tem artrose, tem fibromialgia. Aí o hemograma é diferenciado, tá bom, gente? Deixa a sua dúvida, compartilha as suas informações aqui embaixo nos comentários. É muito bem-vindo, tá bom, gente? Lembrando que os vídeos aqui do artrite hematoide é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. Aquelas vídeos gravados e a live no domingo, tá, gente? Aqui na comunidade do YouTube já tem lá a enquete para você escolher qual é o tema de domingo da live, tá bom? Gente, eu sempre, agora eu tô sempre separando fora o vídeo explicativo. Eu separo algumas perguntas também e respondo aqui, tá tudo a colinha aqui, para mim falar a respeito do vídeo, tá? Aqui tá perguntando, qual o exame de sangue que detecta artrite hematoide? Eu já deixei separadinho aqui, para me falar. Olha, o diagnóstico da artrite hematoide leva em conta, igual eu falei, os sintomas e os resultados dos exames laboratoriais, que no caso é o VHS, a proteína C reativa e o fator hematoide. E a por imagem de ressonância, raio-x, ressonância magnética e ultrassonografia articular também é um dos exames aí que detecta artrite hematoide. Fora o exame de sangue que eu já havia dito, que é o da VHS, a proteína C reativa e o fator hematoide, tá bom, gente? O que é fator reumatoide alterado? É o destaque que eu falei, que é um anticorpo denominado fator hematoide, é a presença no sangue de quem sofre da causa da inflamação nas articulações, que prejudica as funções. Esse anticorpo reage contra a imunoglobina G, que é uma proteína do nosso organismo. Então, quando o fator hematoide está alterado, esse anticorpo acaba reagindo a esse imunoglobina G, tá? Outra pergunta também, lembrando que essas perguntas eu pego algumas do Instagram e outras pessoas mandam pra mim também pelas redes sociais do artrite, mas você pode mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook ou deixar aqui embaixo nos comentários, que aí dependendo do vídeo que eu estiver falando e do tema, aí eu incluo junto, tá bom, gente? É, vamos ver outra pergunta aqui. O que é fator reumatoide latex? Essa é muita pergunta que muita gente pergunta bastante. O teste de fator reumatoide, o FR, é o mais útil dos testes imunológicos à confirmação da artrite reumatoide, que é o fator reumatoide latex, tá, gente? Nessa doença, os anticorpos, o IG, como eu já havia dito, produzidos pelos linfócitos nas articulações sinoviais, acaba reagindo aí ao outro anticorpo, produzindo aí os complexos imunes e a ativação dos complementos da destruição dos tecidos. Então, o teste do fator reumatoide latex é isso. Ele acaba aí fazendo o teste pra confirmar a ativação da destruição dos tecidos e das articulações também. Então, pra que que serve esse exame de latex? O imunolatex, que chama PCR, embora não seja aí um exame específico à proteína serrativa, né, é utilizado no diagnóstico, no controle terapêutico e no acompanhamento de diversas doenças. Dessa maneira, a realização desse exame, ele vai possibilitar aí avaliar os processos e acompanhar a evolução da doença e da inflamação. Tá bom, gente? Qual a outra? Ah, tá. Qual é o fator... o que significa o fator reumatoide muito alto? A presença do fator reumatoide alto, ele indica aí uma doença mais agressiva, mas isso nem sempre significa que é verdadeiro, tá? O fator reumatoide negativo, ele exclui o reumatismo? Não, ele não vai excluir. Mesmo em a doença onde o fator reumatoide classifica descrito, ele não é sempre presente, tá? Tá bom? Pra finalizar aqui, qual é o exame que faz pra saber se tem reumatismo? Gente, tudo isso tá relacionado ao hemograma, tá? Ao vídeo que eu falei aí do hemograma. Pra avaliar, no caso do exame, pra saber se tem reumatismo. Pra avaliar aí, quando eu ir ao médico, a causa das dores, ele vai poder pedir, o médico vai pedir o exame de Raul-X, de sangue, igual o da artrite, ressonância magnética, e em seguida vai iniciar o tratamento adequado de acordo com cada caso. Quando descoberto no início, é possível controlar bem os sintomas, tanto do reumatismo, da artrite, ou de qualquer outra doença autoimune crônica, e ter uma vida aí normal, entre aspas, tá, gente? É, então, é isso. Só finalizando aqui. É isso aí, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Qual vídeo você quer ver aqui no canal? se você tá gostando dos vídeos. Se você tem mais dúvidas sobre hemograma, deixa aqui nos comentários o seu like, gente, ajuda muito, tá? Compartilhe o vídeo do artrite, venha fazer parte com a gente. Tem um grupo do WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os links das redes sociais do artrite, tá bom? E eu volto amanhã com mais vídeo e a gente conversa mais. Agora, sempre no final dos vídeos, além de eu ler alguns comentários, de eu mandar beijo pra alguns inscritos, pra alguns seguidores aí, eu também respondo algumas perguntinhas ou até eu elaboro algumas quando não tem, pra poder responder relacionada ao tema do vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu volto amanhã pra gente conversar mais, pra gente interagir mais. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.